Olá, seja bem-vindo ao curso de Metabolismo Energético voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Cobas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas e atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula de Balanço de Energia da Respiração Celular. A respiração aeróbica é o processo pelo qual a célula degrada os compostos orgânicos, carboidratos, para obtenção de energia metabólica, armazenada na molécula de adenosina trifosfato, que é o ATP, com a produção de compostos inorgânicos de dióxido de carbono e água. Isso a gente já viu nos outros dois processos para trás, glicólise, ciclo de Krebs e também na cadeia respiratória. Então qual que é a equação geral da respiração aeróbica? A equação geral é C6H12O6, que também é conhecido como glicose, mais 6 oxigênio, que vai dar 6 carbonos, mais 6 H2O, mais 38 ATP, que é a tão famosa energia. O saldo energético por etapa da respiração. Então na glicose são utilizadas duas moléculas de ATP para ativar o catabolismo da molécula de glicose. Porém são formadas duas moléculas de NADH, 4 ATPs e duas moléculas de piruvato. Portanto, o saldo energético somente da cadeia respiratória é de 4 ATP, mais 2 NADH e 2 ATP. Então é 2 ATP mais 2 NADH. Então esse é o resultado final da glicólise. E o ciclo de Krebs? A partir dessa etapa, todo o resultado deve ser dobrado, duplicado. Essa consideração é consequente do ciclo de Krebs, envolvendo cada molécula de piruvato. Assim são formadas 4 moléculas de NADH, 1 de FADH2 e 1 de ATP em cada ciclo. Então é 2 vezes 4 NADH, mais 1 FADH2, mais 1 ATP. Então o resultado final do ciclo de Krebs é esse aqui. 8 NADH, mais 2 FADH2, mais 2 ATP. Ok? Então esse é o resultado final do ciclo de Krebs, de acordo com o balanço energético da respiração celular. E na cadeia respiratória? A etapa de conversão das moléculas de NADH e FADH2 em moléculas de ATP, quando os prótons H+, por difusão, são forçados a passar pela proteína sintase ATP, enzima transmembrana restituída de ADP e ATP. Então a gente tem 2 NADH de glicólise, que dá 6 ATP, 8 NADH do ciclo de Krebs, 24 ATPs, então é 34 ATP, e 2 FADH2 de ciclo de Krebs, que é 4 ATPs. Então esse é o balanço energético da respiração celular, de acordo com a cadeia respiratória. Então aqui a gente tem a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, pessoal, nesse esquema. Então durante a glicólise há a produção de 2 moléculas de piruvato e um saldo de 2 ATP, e 2 moléculas de NADH+. Na célula eucarionte, quando as moléculas de NADH atravessam as membranas da mitocôndria, elas passam a gastar 2 ATP. Os outros 2 NADH e os 2 FADH2, que se formam na respiração, já estão dentro da matriz mitocondrial e não gastam ATP. Assim, no final do processo, para cada molécula de glicose, o saldo energético é de 36 ATP. No organismo, os procariontes que realizam respiração celular aeróbica, as diferentes etapas de respiração ocorrem no citossol, uma vez que, como foi visto nas aulas passadas, as células procarionte não têm mitocôndria, em interação com substâncias presentes em membrana plasmática ou ancoradas nela. Portanto, não existe um gasto de 2 ATP, que na célula eucarionte são consumidas quando o NADH atravessa a membrana mitocondrial. Assim, o saldo energético final da respiração aeróbica nesses organismos é de 38 ATP para cada molécula de glicose. Assim como a glicose, outras substâncias orgânicas também podem ser utilizadas em algumas reações da respiração celular, com liberação de energia e eliminação de gás carbônico e H2O. Os glicídios ou carboidratos são a principal fonte de energia para os seres vivos. Outros monosocarides e estruturas moleculares semelhantes da glicose, como a frutose e a galactose, também podem ser degradados, liberando energia. Dentre os lipídios, os glicerídeos são usados pelas células animais e vegetais, como reserva de energia. Eles normalmente são degradados, formando moléculas mais simples, ou glicerol, e os ácidos graxos. Estes dão origem a moléculas de acetil-CoA, que são incorporadas no ciclo de Krebs. Os aminoácidos, por sua vez, que excedem as necessidades metabólicas para a síntese proteica ou de outras biomoléculas, podem ser utilizadas como combustível metabólico, fornecendo energia. Então, pessoal, o balanço energético da respiração aeróbica é justamente esse. Na glicose temos 2 ATP, em ciclo de Krebs 2 ATP e na cadeia respiratória 4 ATP. O total energético da respiração celular aeróbica, então, é de 38 ATP. Então, esses 38 ATP é o que nós produzimos. É bom falar que em situações extremas, o prolongado a falta de nutrientes, algumas proteínas podem ser degradadas, formando energia para organismos. As primeiras proteínas a serem degradadas são as que formam os músculos estriados, esqueléticos, em que um processo que pode ser irreversível, isto é, mesmo que os organismos voltem a nutrir adequadamente, as moléculas ou a musculatura perdida pode não voltar a se recuperar, pessoal. Então, isso é bastante importante de se falar. Então, nessa aula, a gente aprendeu sobre o balanço energético da respiração celular. E só para ficar claro, na glicose 2 ATP, no ciclo de Krebs 2 ATP, na cadeia respiratória 34 ATP. Um total de 38 ATP na respiração aeróbica. Obrigado por assistir essa aula minha. Estou te aguardando na nossa próxima aula. Um beijo no coração e até lá.